Fala pessoal, voltamos com mais um Intoxy News, o quadro de notícias do Intoxy anime focando principalmente em novos animes anunciados, é quase um guia preview para esse ano inclusive, teve continuações também, mas antes eu vou comentar de algumas outras coisas menores, aí depois eu parto para um combo com um bando de novos animes que foram anunciados. A Panini anunciou 3 novos mangás para o Brasil, Yuna-san, My Brother Husband e Beastar, quem quiser sinopse de todos eles, tem linkado na descrição do vídeo todas as notícias que eu estou dando aqui, tem tudo linkado na descrição mais completo. Apesar de que Beastar no caso, eu vou comentar do anime ainda, foi anunciado o anime também, coincidência ou não, eu creio que a Panini sabia que eu ia anunciar o anime e já pegou o mangá, pelo menos parece o caso, de qualquer forma eu vou comentar mais à frente do anime dele, mas vamos continuar com League of Legends, que ganhou um trailer animado pela Pia Works, que é o estúdio de Angel Beats, é um trailer, foi só um anime mesmo, estilo anime, ficou bem legal, eu achei pelo menos, mas não quer dizer que vai ter um anime de League of Legends, muita gente começou a espalhar isso, fake news, vale dizer, isso é fake news, não tem nada anunciado de anime de League of Legends, fizeram esse trailer aí animado, de League of Legends para um negócio promocional mesmo, propaganda, de League of Legends, por enquanto, pelo menos, não tem nada confirmado, de nenhum anime, mas seria interessante, eu gostaria de ver, um anime de League of Legends, e em notícias de Fate Stay Night, o terceiro filme adaptando a rota Ravensville, do jogo Fate Stay Night, foi confirmado para 2020, ele é o último filme da trilogia, a terceira temporada de Bung Stray Dogs ganhou um trailer, e foi confirmada para abril de 2019, e não tem data por enquanto, mas a segunda temporada de Takagi-san já foi confirmada, ou mais precisamente, já foi anunciada, e foi confirmada uma segunda temporada para Maid Dragon, mas não tem data ainda, mais informações vão ser divulgadas futuramente, E agora os novos animes anunciados, começando com que Monomite, que é do autor de Konosuba, ele escreve a história e um outro cara desenha para ele, ou seja, é baseado em um mangá, e parece muito suado a história, que acompanha um lutador profissional, que adora animais, e é transportado para um mundo de fantasia, invocado para esse mundo por uma princesa, e a princesa pede para ele, para acabar com todas as bestas, ou seja, meio animais, nesse mundo ele se recusa e fica furioso com ela, e dá um suplex alemão, Sim, totalmente a cara do autor de Konosuba, parece que você vai ver o clichê, mas vai por um caminho, totalmente diferente, e inclusive esse cara, não pode voltar mais para o mundo dele, então ele resolve abrir um pet shop, nesse mundo sim, para cuidar das bestas e animais que a princesa queria, e ele matasse, esse é o visual por enquanto, do anime é basicamente isso, e aí a história continua, a partir desse momento, mas a sinopse eu achei muito engraçada, porque parece que, putz, mais um cara que vai para o mundo de fantasia, só que é um lutador dessa vez, não, é um negócio totalmente fora lá, a princesa quer um negócio, ele faz outro completamente diferente, e abre um pet shop, para viver uma vida tranquila, nesse mundo cuidando dos animais que ele tanto gosta, e com certeza esperem muita comédia, por ser do autor de Konosuba, e o visual está muito bonito também, eu achei pelo menos, esse é o visual já, oficial do anime, mas não tem staff por enquanto, tomara que quando anunciarem, saia um bom diretor, mas eu creio que vai sair o anime ainda, não foi confirmado, mas deve sair esse ano ainda, você já tem o visual, não tem porque não sair, deve sair lá para o meio do ano, ou o final do ano, E antes não esqueça, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamento são muito bem vindos, e quem não é inscrito no canal ainda se inscreva, para não perder nenhum vídeo, e quem puder apoia o canal, vire um membro, você ganha vídeos extras, e lives exclusivas, todo final de semana, além de receber adiantados, todos os vídeos do canal, e continuando, foi anunciado um anime da Light Novel, de Infinite Dendrogan, que se passa em 2043, e acompanha as aventuras de um cara, em um MMORPG, de realidade virtual, que consegue passar todos os 5 sentidos, ou seja, a pessoa realmente se sente, dentro de um mundo de fantasia, ou seja, basicamente Sword Art Online, mas sem mortes, pelo menos parece pela sinopse, pode se mostrar um negócio diferente, depois que começar o anime, mas a sinopse, com certeza, lembra bastante, Sword Art Online, só que sem a parte mais, hardcore de Sword Art Online, esse aí é o visual oficial do anime, que deve sair, lá para o meio do ano, ou final de 2019, mas não tem uma staff anunciada ainda, deve anunciar, mais a frente, Doom Bell, esse aí tem uma proposta muito doida, eu já li um mangá no caso, é bem engraçado, é basicamente uma garota, que nota que está ficando gordinha, ela come pra caramba, come muita bobagem, e aí vai para uma academia, para tentar emagrecer, e lá ele encontra uma colega de classe, que é obcecada por músculos, ela tem fetiche com músculos, ela é muito engraçada também, e ela é obcecada com academias também, vai há muito tempo, e aí essas duas começam a interagir, e a gente vai acompanhando a rotina das duas, na academia e no colégio também, e mais personagens vão sendo adicionados, professora dela, tudo mais, ao longo do tempo, e tem o treinador também, o treinador delas, na academia, é muito doido, é uma obra de comédia, que realmente mostra algumas coisas reais, de academia, eles mostram lá em detalhes, exercícios, como queima, cada um, como funciona, tudo mais, é basicamente um tutorial de academia, misturado com um pouco de ética, e quando vai demonstrar os exercícios, bom, vocês vão ver quando sair o anime, ou podem dar uma olhada no caso, no mangá, mas é uma obra que eu acho, bem engraçada, e quem sabe até motiva algumas pessoas, a ilim pra academia, de qualquer forma, a staff é muito boa, o estúdio do Ogakoba é muito boa com esse tipo de anime, e o diretor que anunciaram, é muito bom também, eu honestamente não esperava um staff premium, nesse tipo de anime, e bom, o anime já foi confirmado pra temporada de julho, de 2019, Rikigako, e esse aqui é uma comédia romântica, de dois cientistas, que estão apaixonados um pelo outro, e querem provar usando ciências, e quantificar o amor deles, um pelo outro, e vai seguindo a história assim, com os dois querendo provar, o amor deles cientificamente, o anime não tem data, nem staff ainda, mas já foi confirmado pra 2019, e o jogo Nekopara vai ter anime, um anime pra TV dessa vez, anteriormente, ele teve uma OVA de uma hora, inclusive, eu comentei sobre ela, em um vídeo separado, tem um aspecto dela que é bem, bom, perturbador, se você pensar a respeito quem quiser, dá uma olhada lá, mas é uma história inocente, e tudo mais, se você não pensar naquilo que eu comentei ali, é uma história levinha e tão mais bonitinha de comédia, do que outra coisa, e nesse mundo aí, basicamente existem garotas meio gato, que são humanoides, só que características de gato, e criadas, como gatos vão no veterinário, tudo mais, é meio esquisito algumas coisas ali, mas de qualquer forma, o protagonista tá abrindo uma confeitaria, e aí duas gatas da casa dele, fogem pra essa confeitaria, porque querem ficar junto com ele, e aí a história continua, a partir daí, não confirmaram o staff por enquanto, mas é provável, que usem a mesma staff que fez, aquela OVA nem tem data por enquanto também, mas é bem provável, como já anunciaram, que seja pra algum momento de 2019, e pra próxima notícia, coincidência ou não, logo depois, da Panini anunciar o mangá de Beastar no Brasil, anunciaram o anime, que vai ser pelo estúdio Orange, já dá pra ver pelo trailer, é totalmente feito, em computação gráfica, mas é uma computação gráfica de ponta, e pra fazer um bando de animais, ao desenhar em detalhes, pelo e tudo mais, realmente, ficaria bem complicado de fazer, pra fazer fluido, as várias cenas que precisa, ficaria bem complicado de fazer em 2D, pelo menos, com qualidade ok, que foi por isso, que optaram, por computação gráfica, e vale dizer, esse estúdio, é muito top, em computação gráfica, inclusive algumas pessoas nem notaram, que esse trailer aí, tava em computação gráfica, então eu acho que vale a pena dar uma olhada à proposta, é bem diferenciado, e esse mangá já ganhou um bando de prêmios no Japão, em vários concursos diferentes, a história acompanha vários personagens, de uma escola de drama, ou mais precisamente, de teatro, incluindo, esse lobo aí, que é um dos protagonistas, e ele sofre bastante preconceito, porque lobos geralmente, são temidos pela maioria das pessoas, só que ele é uma pessoa super gente boa, super sensível internamente, e que corre atrás, do que ele quer, bem perseverante, eu diria, e a história acompanha esse cara, tentando realizar os sonhos dele, ao mesmo tempo que acaba, com o preconceito que existe, quanto a ele, e obviamente trabalha os outros personagens também, todos eles, animais humanoides, o anime saiu em 2019, mas não tem data, confirmado ainda, e foi anunciado um anime da Light Novel Copycraft, do autor de Full Metal Panic, que tem esses dois protagonistas aí, um deles é humano, e a outra garota, é de um mundo de fantasia, e ela é bem mais velha do que parece, a raça dela, que é pequena mesmo, ela é uma guerreira no caso, e esses dois se unem, para cuidar de uma cidade, que ligou o mundo humano, a um mundo de fantasia, na verdade, abrir um portal nessa cidade, em uma ilha, e aí esses dois são responsáveis, são digamos a polícia do local, ficaram responsáveis, por manter a paz nessa cidade, que conectou, os dois mundos, e agora está cheio de pessoas, porque eles fazem comércio entre si, e tudo mais, virou uma cidade mista, que tem humanos, e esses seres aí, do outro mundo, e obviamente dá caca, de vez em quando, e esses dois, são os que tem que resolver, e vem aí mais um anime de Fates, The Case Files Of, alguma coisa, de qualquer forma, esse aí acompanha aquele garotinho, de Fate Zero, eu creio que é interessante ver, Fate Zero, já que tem um flashback, de Fate Zero logo no começo, e aí a gente acompanha a história dele, mais velho já, agora ele é um mago, que cuida de uma organização de magos, na verdade está investigando mistérios, dentro de uma organização de magos, e algumas outras coisas, que vão acontecendo ali, e ele tem vários aliados, em volta dele, inclusive, uma serva que lembra Saber, só que de cabelo branco, já saiu o episódio Zero, para quem quiser dar uma olhada, mas o anime só começa para valer, na temporada de julho de 2019, a staff é muito boa, vale dizer, quem quiser mais detalhes, tem um link para tudo, que eu estou comentando aqui, na descrição do vídeo, e foi anunciado um remake, de um anime original, de 1960, Humanoid Monster Ben, vai se chamar só Ben no caso, o novo anime, mas a obra, acompanha esses três personagens, que são monstros, ou mais precisamente, demônios, ou seres sobrenaturais, que apesar de soferem preconceito, dos dois lados, tanto de seres sobrenaturais, quanto dos humanos, tentam proteger os humanos, de seres sobrenaturais, que querem machucar eles, com a esperança de um dia, se tornarem humanos, é basicamente essa, a sinopse da obra, o estúdio P.L.Works, de Charlotte Angel Beats, anunciou um novo anime original, chamado Fairy Gorn, Na história dessa obra, existem fadas, que entram em animais, e esses animais, se transformam em criaturas sobrenaturais, e descobriu-se durante uma guerra, que se você transplantar o órgão, de uma criatura dessas, para um humano, ele ganha os poderes, de se transformar nessa criatura, e aí começaram a criar vários soldados assim, que foram chamados, de soldados fada, só que depois da guerra, eles perderam a utilidade, e tentaram entrar na sociedade, alguns conseguiram, viraram políticos, ou outra coisa, alguns viraram mercenários, e alguns entraram em uma força de elite especial, especializada em combater esses humanos, com poderes sobrenaturais, que estão causando problemas, a gente acompanha a história, de alguns membros dessa equipe, o diretor é bem competente, com esse tipo de anime, é o diretor de drifters, e o studio é muito bom também, então pode sair algo bem legal desse anime, o visual está bacana também, então para quem gosta desse gênero, com certeza vale a pena dar uma olhada, quando sair, na temporada de abril 2019, e o próximo é bem parecido, com esse sinopse, vale dizer, mas esse é baseado em um mangá, do autor de Tazogaryotome X Amnesia, The Abandoned Sacred Beast, vai ganhar uma adaptação para anime, em 2019 não tem uma data confirmada ainda, ou seja, uma temporada, mas deve ser na temporada de julho de 2019, ou de outubro de 2019, na história dessa obra, houve uma guerra no mundo, e durante essa guerra, começaram a usar magia negra, para transformar vários humanos, em criaturas sobrenaturais, para lutarem para eles, e aí depois da guerra, vários desses humanos, com poderes sobrenaturais, começaram a causar problemas, e a ser caçados, por caçadores de bestas, ou caçadores de encarnados, como eles são chamados, a gente acompanha uma garota, que é filha de um encarnado, e o pai dela foi morto, por um desses caçadores de bestas, e agora ela busca vingança, pelo menos, até descobrir a cruel verdade, sobre essas criaturas, e a história continua, a partir daí, está sendo produzido pelo Estúdio Mapa, que é um estúdio muito bom, e o diretor é bem competente também, então esse é com certeza, um que eu recomendaria, dar uma olhada quando sair, e por último, esse aqui eu estou muito na expectativa, In Spectre, só tem visual por enquanto, e o Mistáfio que, não é das melhores, vale dizer, mas o visual está bonito pelo menos, e mais importante, a história, o autor da história dessa obra, é muito bom, o autor de Zephenno Tempest, e Records of a Failing Vampire, ambas são obras muito boas, uma delas inclusive, Zephenno Tempest, já recebeu uma adaptação para anime, que é muito boa também, com certeza, recomendo a dar uma olhada, e bom, a história dessa obra, acompanha essa garota, e esse garoto aí, a garota foi pega por demônios, quando era mais nova, ou mais precisamente, seres sobrenaturais, e foi dada a habilidade, de ligar o mundo humano, ao mundo sobrenatural, ter uma ligação com os dois, só que ela perdeu uma perna e um olho, por causa disso, e ela tem um garoto que ela é apaixonada, que é esse cara aí da capa, que tem poderes sobrenaturais de cura, que ele recebeu também, do contato com o Yokai, ou seja, um ser sobrenatural, ou mais precisamente, um espírito, e aí os dois se unem, para tentar proteger o mundo humano, do mundo dos espíritos, ou mais precisamente, de espíritos ruins, que querem afetar os humanos, a história pelo menos começa assim, e vai seguindo, a partir daí, sim, tem romance, obviamente, e eu estou no maior hype, para essa história, principalmente, por causa do autor, eu acho um autor, muito bom, tomara que consigam fazer, um anime legal dessa obra, o design está bonito, mas essa staff aí, eu fico meio na dúvida, quanto a ela, o estúdio hoje em dia, não é dos melhores, mas vai que ele dá a volta por cima, e consegue entregar um negócio bacana, eu pelo menos, torço muito, para isso acontecer, porque esse autor, com certeza merece, as obras dele em geral, são muito boas, o anime já foi confirmado, para 2019, mas não tem uma data específica ainda, eu creio, que vai sair em junho de 2019, ou em outubro de 2019, esse e aquele do autor, de Konosuba, são os dois, que eu estou no maior hype, de todos os animes, que eu comentei aqui, tomara, que saiam animes bem legais, e é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva no canal, que não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês, no próximo vídeo.